Olá pessoal, sejam bem-vindos ao K-Play, eu sou a Letícia e hoje eu tô aqui mais uma vez para falar sobre mais uma polêmica envolvendo o Enhypen. Antes de começar, se você é novo por aqui já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, não se esquece de ativar o sininho das notificações, deixa o like, me segue no Instagram que é o Robolets K-Play e é isso aí, vamos lá. Gente, eu juro assim, eu juro, do fundo do meu coração, por tudo que é mais sagrado, que eu queria muito que o Enhypen parasse de se envolver em polêmica, porque toda vez que acontece alguma coisa com eles, o meu primeiro pensamento é, se eu fizer um vídeo falando sobre, eu tenho certeza absoluta que o fandom deles vai me odiar ainda mais do que já odeia, mas eu não consigo ver o mesmo tipo de erro grotesco se repetindo diversas vezes e ficar calada. Eu realmente não quero que esse vídeo seja longo, então vamos direto ao assunto. O que aconteceu dessa vez foi que o Jay e o Sonu estavam fazendo uma live no Vlive, o Sonu estava segurando e brincando com um balão e aí ele pega e fala bem assim, você vem aqui também, puxando o balão para perto dele. O Jay então fala, isso é muito grande, gordo, tipo alguém. O Sonu então pergunta, quem? O Jay não responde. Alguns segundos depois, o Jay solta um, vocês dois se parecem. E o Sonu só solta um não, olha para ele de canto de olho e pronto. Foi isso exatamente o que aconteceu. Essas foram as palavras ditas por eles, o vídeo vai estar passando aí para vocês verem, foi isso aí. E por que que eu falei que a história está se repetindo? Talvez muita gente não saiba, mas no ano passado já tinha rolado um certo agito dentro do fandom do Enhypen com relação ao fato do Sonu estar sendo, digamos, vítima sofrendo bullying dos integrantes do grupo. Comentários constantes sobre o peso dele, sobre a aparência, sobre ele parecer gordo, integrante fazendo ânsia de vômito ao ver um vídeo dele, esse tipo de atitude. Eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu fiz, que foi no ano passado, quando isso aconteceu, que tem tudo lá, bem explicadinho, bem detalhadinho. Antes que alguém comente, não, o Sonu não é meu bias no Enhypen, meu bias é o Sunrun. Porque eu sei que toda vez que acontece algo do tipo, as pessoas ficam comentando que quem tá inventando essas histórias e criando o caso são as fãs do Sonu. Eu falei no título do vídeo sobre ele estar sofrendo gordofobia e talvez muitas pessoas vão falar que, ai, não tem como o Sonu sofrer gordofobia sendo uma pessoa magra. Mas a gente precisa entender que quando a gente tá falando desse tipo de tópico, a gente tá falando relacionado à Coreia, onde uma pessoa que pesa mais de 50 quilos é considerada gorda. Nós não estamos falando do Brasil. Então essa ideia de que é impossível o Sonu sofrer gordofobia não é válida. Vocês podem até chamar de body shaming, se vocês preferirem. O ponto aqui não é qual é o termo correto pra esse assunto, e sim atitudes erradas dos integrantes do grupo que estão se repetindo pela milésima vez. Se esse tipo de piada fosse feita constantemente dentro do grupo, com todos os integrantes, mesmo que sejam numa situação extremamente problemática, a gente ainda conseguiria entender que todos eles têm liberdade e se sentem confortáveis de fazer esse tipo de brincadeira uns com os outros. Mas o problema principal pra mim aqui é que além de ser uma coisa mega problemática, é que toda vez que eu vejo o Inhypen fazendo esse tipo de piadinha, fazendo piada relacionada à aparência, peso, essas piadas são direcionadas para o Sonu. Esse tipo de coisa já foi feita com ele diversas vezes. E mesmo que as pessoas falem, ai mas eles são amigos, agora é porque amigo tem o direito de fazer piada que vai magoar e machucar outra pessoa. Toda vez que esse tipo de piada é feita com o Sonu, ele se mostra desconfortável com isso. Ele solta aquela risadinha mega amarga de quem se sentiu magoado, mas está dando risada para disfarçar e fingir que não foi nada demais. Então não, esse tipo de atitude não é legal. Não é porque eles são amigos que eles têm o direito de fazer esse tipo de coisa uns com os outros. E vocês, como fandom, precisam urgentemente parar de tentar encobrir esse tipo de coisa, esconder esse tipo de atitude com essa desculpa de que, ai mas eles ainda são adolescentes, eles são muito novos. Eles são novos, mas eles não são crianças. Eles têm a capacidade completa de entender que o tipo de coisa que eles estão falando é errada. Principalmente quando eles estão falando essas coisas ao vivo para milhões de pessoas assistirem. E nada, gente, nada justifica esse tipo de atitude estar se repetindo diversas vezes. Não é que eu queira atacar necessariamente o Jay ou os outros integrantes do grupo, mas é algo errado que está acontecendo, é um ponto problemático sim. E não é porque a gente gosta dos integrantes do grupo, porque a gente tem que defender tudo o que eles fazem. Porque eu tenho certeza absoluta que se isso tivesse acontecendo com algum outro integrante do Enraipen que é mais queridinho pelo fandom ou algo do tipo, a história seria bem diferente. Mas é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você é novo, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o like, comenta, compartilha e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí